Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um Zara Shein, onde eu trago as peças da Zara no site da Shein, pela metade do preço ou menos. Já tem uma playlist aqui no canal com mais de 50 vídeos, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês conferirem depois, tem muitas peças legais. E toda quinta-feira temos esse tipo de vídeo por aqui, porque vocês amam assistir, eu adoro gravar. Então, toda quinta-feira, Zara Shein neste canal. Então, já sabe, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? E gente, gostaria de abrir esse vídeo agradecendo aí aos 70 mil inscritos, chegamos aí na semana passada aos 70 mil. E pra mim é uma alegria muito grande, é uma realização de um sonho. E tem bolinho sim, que eu não ia deixar passar em branco, né gente? Cada degrau é uma conquista e eu comprei esse bolinho aqui, ó, de brigadeiro. Gente, tô com colesterol lá nas alturas pensando em bolo, mas hoje pode, eu vou comer só um pedacinho, não vou comer inteiro não. Olha que bonitinho, gente, brigadeiro. E o primeiro pedaço eu gostaria de oferecer pra vocês, que fazem parte dessa grande família. Muito obrigada, muito obrigada a cada um que está aqui, em todos os vídeos que comentam. Eu sei a carinha de cada um de vocês, eu respondo todos os comentários, eu fico até meia-noite respondendo, às vezes pego todo dia uma hora pra responder todos os comentários. E pra mim é motivo de grande felicidade, muito, muito obrigada de coração. E olha, o primeiro pedaço aí pra vocês, olha... Eu vou comer também só um pedacinho, deixa eu ver se tá bom. Gente, uma perdição. Muito, muito gostoso. O duro é comer um pedaço só, né? Mas eu tenho que me controlar, eu vou dar o resto pra Luane. Aham, sei. Mas vamos começar aqui o vídeo de hoje, que tá cheio de peças incríveis. E vamos começar com essa camisa, gente. Olha que camisa linda! Eu acho incrível esse tipo de modelo de camisa. É uma camisa cropped, com design muito moderno. Ela tem esses detalhes aqui de ombros vazados, que eu gosto muito, né? Que tá super em alta esse cutout. Aqui no ombro eu ainda não tinha visto não, mas eu gostei bastante. Proporciona aí um visual bem ousado, bem atraente. Ela tem aqui também os botõezinhos frontais. Ideal pra compor looks casuais e fashionistas. É lindíssima essa camisa, gente. Olha que graça! E eu não vejo diferença nenhuma entre a da Zara e a da Shein. Elas são extremamente parecidas, se não forem idênticas. E olha aí que linda a modelo da Zara, usando com uma calça cargo, com uma rasteirinha, gente. Com um look aí bem casual. Casual, mas arrumadinho. Lindíssima. Já a modelo da Shein tá aí com uma calça jeans, com uma sandália de salto, uma bolsinha preta. Igual a minha. Lindíssima também. Ficou aquele casual elegante. E o preço dela na Zara tá R$259,00. E ela tem dos tamanhos PP ao G. Já no site da Shein, ela tá por R$72,95. Tem dos tamanhos PP ao G. E a nota dela por lá é cinco estrelas. Ela é uma peça nova. Só tem sete comentários e ainda não tem nenhuma imagem. Mas olha, gente. Todos os comentários aqui, cinco estrelas. Vamos traduzir esse aqui. Deu cinco estrelas. Qualidade do produto perfeito. Fiel às imagens. Perfeito. Descrição, cheiro perfeito. Pena que não tem nenhuma imagem, né? Vamos ver esse aqui. Fiel às imagens. Produto. Vestido bonito. Não é um vestido, né? Mas a gente entendeu. Olha esse outro aqui, gente. Doce e amargo. Igual a da Zara. Tá vendo? Não sou só eu que tô falando. Igualzinho, igualzinho. Então, se você gosta de peças casuais, diferentes, fashionistas, essa é pra você. Essa eu já favoritei. E pra combinar com essa camisa lindíssima, eu trouxe essa calça, gente. Que é uma calça maravilhosa. É uma calça confeccionada em couro sintético, PU. Eu amo PU. Acho que combina com tudo. Eu achei o modelo dessa calça muito bonito. Ela tem um design moderno, elegante. Tem um corte ajustado ao corpo. E ela é uma calça jogger. Eu gosto muito desse tipo de modelo de calça. Eu acho que dá pra fazer altas composições de look. E eu gostei bastante dessa cor também. Muito bonita. Dá pra criar aí looks versátil. Isso pode ser combinado com diferentes tops, calçados. Tanto pra ocasiões mais casuais, quanto mais formais. É uma calça muito fashionista. E eu também não vejo diferença nenhuma entre a da Zara e a da Shein. Elas são extremamente parecidas, se não forem idênticas. Eu acho que a única diferença é que a da Shein, ela tem elástico ali no tornozelo. Já a da Zara, parece que não tem. E olha aí que linda a modelo da Shein, usando com top de mangas longas aí, no mesmo tom, na mesma cartela de cores da calça. Lindíssima, com uma sandália alta. Ficou um look, assim, bem fashion. E o preço dela na Zara tá R$279,00 e ela tem dos tamanhos PP ao GG. Já no site da Shein, ela tá por R$104,95, tem dos tamanhos PP ao G. E por lá, ela também tem várias outras cores. Tem no khaki, tem no damasco, que é bem parecida com essa bege. Olha, pouca diferença, só que a bege é um pouquinho mais clara. Tem no rosa empoeirado. E tem no azul. Olha que lindo, gente, esse azul menta. Perfeito também, né? A nota dela por lá é 4,82 e ela tem mais de mil comentários, com mais de mil imagens. E olha aí que legal, maravilhosa, tecido bom, veste muito bem. Deixa o like pra eu ganhar pontos. Pontos são sempre bem-vindos, né? Olha esse outro comentário, simplesmente maravilhosa. Eu pedi M, fiquei com receio de ficar apertada ou pequena, mas ficou ótimo. Eu vi isso 42, 108 de quadril, ficou exatamente como eu queria. Meio folgadinha. Doida pra quarentena acabar, pra eu poder sair com o meu lookinho. Já deve ter usado bastante, né? Ficou incrível, olha que look perfeito. A calça é maravilhosa, tecido muito bom, parece couro de verdade, um pouco quente até. Mas nada que não dê pra suportar. O tamanho ficou ótimo e creio que não irei ter problemas que esticam um pouco. Super linda e confortável, recomendo muito. Ficou incrível. Com certeza uma peça linda e fashionista, que super vale a pena favoritar também. E aí, eu trouxe também essa outra opção de calça, gente, também em PU, que eu amo. Olha que calça mais incrível. Essa daqui, ela já é uma calça legging e cropped, bem moderna, bem estilosa. Dá pra compor looks maravilhosos com ela também. E essa daqui, gente, eu tenho a da Shein. Pera aí que eu vou pegar pra vocês. E olha aqui que divina, gente. A minha eu ainda nem tirei as etiquetas que eu ainda não usei. Mostrei ela pra vocês naquele vídeo que eu gravei com o Edivaldo, do Dia dos Namorados. E ainda não usei, gente, mas ela é perfeita. Eu achei que ela ia ficar curta, mas o modelinho dela é assim, mais cropped, mais curtinho mesmo. E essa daqui, da Shein, o da Zara, eu não sei, mas o da Shein, ela tem um forro térmico. Então, ela esquenta bastante, bastante mesmo. Eu só provei no dia que eu fui gravar o vídeo ali e tava quase aguentando. Tava calor demais aquele dia e ela esquenta bastante, gente. Ela é bem felpudinha, olha, tá vendo? Bem felpudinha. E ela estica, ela estica bastante também. Muito bonita, gente. Dá pra fazer várias composições com ela. E a da Zara, da Shein, não vejo diferença entre as duas. A da Zara, eu não vi pessoalmente, só vi pela foto. Mas as duas parecem ser bem, bem parecidas mesmo, se não forem idênticas. E o preço dela, na Zara, tá R$229,00. E ela tem dos tamanhos PP ao GG. Por lá, ela também tem na cor K, gente. Olha que lindo. Na verdade, não é o K, não. É um bege, é mais clarinho. Olha que linda também. Perfeita. Já no site da Shein, ela tá por R$113,95. Tem dos tamanhos PP ao 3XL. Olha, tem uma grande variedade aqui de tamanhos e de cores também, gente. Olha o tanto de cor tem. Ela tem no preto, tem no branco. Olha que linda essa branca. Tem no caque, tem no marrom. Aliás, isso aqui é vinho, né? Mas deve ter no marrom também. Tem no verde militar, tem no vermelho. Olha aqui a marrom. Essa daqui é um marrom gengibre, bem diferente. Tem essa prata aqui também, que é bem diferentona. Várias e várias cores. E a nota dela por lá é R$4,87. E ela tem mais de mil comentários, com mais de mil imagens também. E olha aqui esse comentário enorme. Essa daqui deu cinco estrelas. Em resumo, ela tá pedindo aqui pro pessoal curtir o comentário dela, né? Pra ganhar uns pontinhos. Todo mundo ama. Tá dizendo que a calça é linda. Ela estica também, que ela tem 93 de quadril. Ficou certinho. Peguei o XS. Então, se você tem a mesma medida, pode pegar o XS, que vai servir certinho. Tá dizendo que o material não é um couro fake. É um material bem mais fino. E forrado por dentro. É o que eu falei pra vocês, gente. Essa daqui é a mesma que a minha. É igualzinha. Ela é toda forradinha. Olha como ela fica linda no corpo. Tá vendo? Essa calça é maravilhosa. E ainda bem que eu comprei ela. Ela estica. Não vai descascar futuramente. Tá falando que tem pelinho dentro, né? Que eu mostrei pra vocês. E que a cintura dela é alta. Mas não é altíssima. Ela fica mais ou menos aqui no umbigo, gente. Poderia ser um pouquinho mais alta. Eu prefiro mais alta. Mas olha como ela fica linda no corpo. Calça perfeita. Por dentro ela é tipo de veludo. Mega quentinha. E por fora esse corinho que tem um brilhinho lindo. Estica bastante. E ficou ótimo em mim. Estou apaixonada. Essa dispensa comentários, gente. Nota 10 de 10. Eu já quero outras cores. Vou começar pegando a branca. Porque eu não tenho nenhuma calça branca nesse estilo. Me aguardem. Próxima peça é esse casaco aqui, gente. Que na verdade é um sobretudo, né? Um sobretudo de poliuretano. Super tendência. Super em alta. Super quentinho agora pro inverno. É uma peça muito bonita. Que dá pra compor inúmeros looks com ela também. Ela tem um design bem versátil. E além de tudo é atemporal. Uma peça que nunca vai sair de moda. E dá pra ser usada em várias ocasiões. Dá pra criar looks incríveis com ela também, gente. Muito bonito. E esses aqui, eles não são idênticos. Eles são primos. O da Zara, ele é mais curtinho do que o da Shein. Além das diferenças dos aviamentos, né? O da Shein, ele tem um cordãozinho aqui em cima. O da Shein também tem toca. O da Zara, eu acho que não tem. É, o da Zara não tem toca. Eles são um pouco diferentes, mas lembram bastante. E olha que linda, gente. A modelo da Zara usando com uma legging preta. Com uma bota de cano alto. Ficou um look, assim, maravilhoso. Super elegante. Já a modelo da Shein optou por uma sainha, com uma camisa azul por baixo. Com uma botinha. Ficou muito bonita também. Embora, eu prefiro o look da da Zara. Agora, pasmem pro preço dessa peça lá na Zara, gente. R$799,00. E por lá, ela tem os tamanhos PP ao Extra G. Já no site da Shein, ele tá por R$484,95. Uma peça caríssima também. Não é barato. Mas é aquela peça, assim, de extrema qualidade. Que deve durar a vida toda, né? Por lá, ela tem os tamanhos MXL e XXL. E tem também na cor rosa, gente. Olha que incrível. Essa cor rosa. Um rosa empoeirado. Bem bonito. E eu achei que era preto, gente. Mas não é preto, não. É chumbo. Muito bonito. Olha que lindo, né? A nota dela por lá é R$4,97. E ela tem mais de 100 comentários. Com mais de 60 imagens. E olha isso, gente. Melhor compra da Shein. Esse casaco é perfeito. Muito quente. Muito quente mesmo. Ele é todo acolchoado. Bem grosso. Na manga, ele tem um tecido escondido. Apertadinho pra não entrar vento. Olha que legal. E o capuz não sai. Isso é importantíssimo saber. Porque tem gente que não gosta de capuz, né? Eu, por exemplo, sou uma. Ele é excelente para climas bem frios e bem certinho em mim. Olha como fica incrível no corpo, gente. Muito bonito. Maravilhoso. O acabamento é excelente. Vestiu super bem. Parece ser muito, muito quente. Comprei pra usar em uma viagem em que vamos enfrentar temperaturas negativas. E acredito que ele vai segurar numa boa. Essa aqui tá dizendo que teve muita sorte. Porque era o último S rosa. E ele entrou na promoção. E era de madrugada. Olha aí a diquinha. Sempre tem promoção de madrugada. Simplesmente me deu uma coisa. Eu abri o app e vi que tinha reduzido quase 100 reais. Que era o último. Era pra ser seu, lindô. Intuição o nome disso. E era o meu sonho ter um casaco assim. E agora realizei. Ai, que linda. Fico muito feliz. Ficou muito bonito. E você? É uma peça mais cara? É. Mas com certeza é um investimento aí pra vida toda. Eu super recomendo também. Próxima peça. Também bem outono e inverno, gente. É esse conjuntinho aqui. Em tricô. Maravilhoso. Olha que incrível, gente. Na hora que eu bati o olho lá na Zara. Eu fui procurar lá na Shein. Não achei o igual. O da Shein é um pouco diferente. Como vocês estão vendo aí na tela. Mas eles lembram bem. Inclusive o da Shein eu acho até mais bonito que o da Zara, gente. E tá super em alta. Esse tipo de conjuntos. Pra você usar aí com uma botinha. Formando aí um look monocromático. Aí você coloca uma bota marrom, gente. Fica incrível. O suéter ele tem ali uma gola alta. Proporcionando um estilo clássico, elegante. Já a saia é confeccionada em tricô. A da Shein ela tem um efeito texturizado bem bonito ali. Bem diferente. E sem contar no conforto, gente. Esse tipo de roupa é muito confortável e quentinha. É um conjunto ideal pra criar um look assim coordenado, versátil. Podendo ser usado em diversas ocasiões. E como eu disse pra vocês, eles não são iguais. Eles são um pouquinho diferentes. A começar pelo suéter, gente. O da Shein ele é assim todo texturizado, né. Já o da Zara ele é totalmente liso. A sainha da Shein também, ela é toda seguindo ali o suéter. Toda texturizada. Muito bonita. Eu preferi o da Shein, gente. Eu achei mais bonito que o da Zara. E olha aí como eu falei pra vocês. Que linda a modelo da Zara usando com uma bota marrom. Deu aí um contraste. Ficou um look super elegante. Super fashion. Já a modelo da Shein colocou com essa bolsinha marrom também. Dando um contraste. Ficou maravilhosa. E o preço dele na Zara, gente, tá R$299,00 o suéter. E aí aqui tem a sainha, que é mais... Deixa eu ver quanto que é o preço. R$199,00. Então o conjunto todo aí sai por R$500,00. Não é barato. Já no site da Shein, o conjunto todo, a saia e o suéter, sai por R$150,99. Dá pra comprar três. Ainda sobra. Por lá ele tem dos tamanhos P, M e G. E tem também na cor rosa. E tem também na cor rosa, gente. Rosa pink. Olha que lindo também. Bem diferente, né? Embora que eu acho que o damasco é uma cor assim mais clássica. Mais fácil de compor looks. Mais usável. O que vocês acham? A nota dele por lá é R$4,92. E esse aqui também tem mais de mil comentários com mais de 100 imagens. E olha aí o rosa, gente. Que lindo. Esse conjunto é simplesmente maravilhoso. Eu uso o P38 no Brasil. Pedi o M e ficou ótimo. É um tipo de tricô que veste muito bem e é bem quentinho. Olha que lindo que ele ficou com uma botinha preta. Perfeito. As peças são bem grossas e quentinhas. Não pinicam. E o elástico da saia é largo. E a cor é igualzinha a do anúncio. Olha que incrível. Muito lindo. A cor pessoalmente é um pouco mais quente do que na foto do anúncio. Mas é lindíssimo de qualquer forma. Super indico. Olha aí o damasco, gente. Que perfeito. Conjunto muito lindo. Prometeu tudo e entregou. Cheio nunca erra, né, amores? Verdade. Ficou lindíssima. Olha esse outro comentário. Lindo. Mega quentinho. Estiloso. Suéter e a saia são de ótima qualidade. Linda a sensação de que parece que o modelo me deixou grande, gordinha. Ficou maravilhosa em você. E esse daqui eu ia pegar num dos últimos recebidos, gente. Mas não tinha o meu número. E aí eu acabei não pegando. Mas já tá aqui no meu carrinho. Logo, logo eu trago pra vocês. Lindo, né? Próxima peça é esse sapato, gente. Olha que sapato mais incrível também. Bem diferente, bem fashionista, nessa cor roxa. Lindíssimo, gente. Esse sapato, ele faz parte da nova coleção lá da Zara. E eu ainda não vi ele pessoalmente, mas esse final de semana eu quero dar um pulinho lá na Zara pra ver se eu vejo as novidades por lá. E espero encontrar esse sapato que eu quero provar que ele é maravilhoso. Super elegante. Tem um design clássico com bico fino. E ele possui um salto médio, não é tão alto. E esse aqui, ele tem esse detalhe de sling back, que é essa tira que envolve o calcanhar, né, gente? Eu não gosto muito porque pega ali nos meus calos. Mas eu acho muito bonito. Adiciona um toque moderno ao modelo. Eu acho incrível. E é aquele tipo de sapato super versátil, né? Apesar da cor ser aí roxa, bem diferente. Ele é um sapato, assim, super usável. Muito fácil de compor looks. E pode ser usado pra complementar looks formais, né? Dando aquele toque de cor. Ou pra criar um look aí totalmente fashionista também. E na minha opinião, os dois são muito parecidos, gente. Pra não ser iguais. Talvez tenha uma diferença ali no salto, mas eles são bem, bem parecidos. O da Shein é da linha Motif, que vocês sabem que eu amo, né? A linha premium lá da Shein. Então, com certeza, é um sapato de muita qualidade. Porque Motif é Motif. E olha que linda, que elegante a modelo da Shein, gente. Com a camisa roxa, combinando com o sapato, com uma calça branca. Ficou elegantíssima. Look de milhões. E o preço dele na Zara tá R$269,00. E ele tem dos tamanhos 37 ao 40. O resto tá esgotado. E por lá, ele também tem na cor verde. Olha que linda a verde, gente. E olha aí a modelo usando com uma calça jeans, com top preto. Ficou incrível esse look. Bem casual. Já na Shein, ele tá por R$184,99. Tem dos tamanhos 34 ao 41. E por lá, também, ele tem na cor preto. Olha que incrível também a cor preto, gente. Muito bonito. Bem clássico, né? A nota dele por lá é R$4,89. E ele tem 94 comentários, com 15 imagens. Vamos ver se aqui a gente acha as imagens. Porque aqui só tem os comentários, gente. Olha isso. Peça maravilhosa, digna de boutique. Material de boa qualidade, bem acabada e feita com cuidado. Uma peça elegante, sofisticada e que chama a atenção de todos. Muito satisfeita com mais essa compra. Vamos ver aqui se a gente acha as imagens. Olha aqui, gente. Achei. Olha que lindo. I love this choice. Amazing. Muito bonito mesmo. Cinco estrelas. Olha como vem super embaladinho na caixinha da Motif. Olha aqui o preto também, gente. Que bonito o preto. Maravilhoso, bem clássico, né? Eu queria ver um no pé. Será que ninguém provou pra gente ver? Olha, essa aqui pediu o tamanho maior que o tamanho. Errou no tamanho, mas voltaria a pedir. Pegue o mesmo tamanho que você usa. Porque não filosofia. Eu acho que ela quis dizer que é o mesmo tamanho. A gente tem que sempre prestar atenção nos tamanhos dos calçados, gente. Pra gente não errar. Olha aqui. Essa daqui provou. Olha que lindo. Apesar da foto estar um pouco longe e escura, ficou maravilhoso no pé. Apesar de ter ficado grande. Olha aí o outro pretinho. Muito bonito. Olha a cor dele, gente. É bem vivo. É um sapato assim, bem sofisticado mesmo. Maravilhoso. Mais um pra minha lista. Pro meu carrinho, que já tá enorme. Lindíssimo esse sapato, né? E pra finalizar, eu trouxe essa bolsa, gente. Olha que bolsa mais incrível também. É uma bolsa muito bonita, muito clássica. E essa daqui, eu também tenho a da Shein. Já vou pegar pra vocês verem, gente. Ela é lindíssima. Ela tem um modelo, assim, mais minimalista. Não é muito grande. É uma bolsa média, mas cabe bastante coisa. Bem clássica. Dá pra usar com vários looks aí. Muito coringa. Vou pegar aqui a minha pra vocês verem da Shein. E olha, gente. Aqui a minha da Shein é igualzinha a da Zara, sem tirar nem pôr. A minha, eu tirei aqui o cintinho, né? Que ela tem o cintinho aqui regulável. E eu tava com muita pressa, que eu tô usando ela direto, gente. Eu tava com muita pressa. Acabei colocando aqui em qualquer um mesmo. Eu sempre uso assim, olha. Olha que perfeição. Ela é muito bonita. Cabe bastante coisa aqui dentro, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem os aviamentos aqui no dourado. A minha tá cheia de coisa aqui, gente. Porque eu tô usando ela direto, ó. Tá vendo? Cabe muita, muita coisa mesmo. E as duas, elas quase não têm diferença, gente. A da Shein, ela tem esse design aqui, olha. Assimétrico, tá vendo? Que diferencia um pouquinho da Zara. A da Zara, ela é retinha. Porém, tem uma que eu encontrei aqui no site com modelo igualzinho, idêntico. Mas eu já não sei dizer aí quanta qualidade. Porque essa daqui eu tenho, né? Então, posso dizer que a qualidade é perfeita. Mas eu vou deixar o modelinho da outra aqui pra vocês também. E o preço dela na Zara tá R$199,00. Já no site da Shein, gente, tá por R$81,99. E essa daqui é aquele modelinho que eu falei pra vocês. Que tem o modelinho retinho, olha. Tá vendo? Igualzinho ao da Zara. Essa daqui não é a minha. Essa daqui é um pouquinho diferente. Muito bonita também. Bem super baratinha. Só que essa daqui é uma peça nova por lá. A nota dela é quatro estrelas. E ainda não tem nenhuma imagem. Só um comentário aqui dizendo que é maravilhosa. A pessoa deu quatro estrelas. Já a minha, que é essa daqui. Ela tem um design assimétrico. Muito bonita. Essa daqui eu posso garantir que é perfeita, gente. O preço dela tá R$112,99. E ela tem outras cores por lá também. Tem no beige, tem no preto. Tem no castanho. E a nota dessa daqui é 4,94. E essa sim tem mais de mil comentários com mais de mil e mais. Bom, vocês já viram aqui, né? Mas vou falar o que o pessoal também achou. Maravilhosa. Ela tem cara de ser caríssima. Super verdade. Valeu correr o risco. Material de muita qualidade. Não vi muitas avaliações. Mas amei o design dela. Exatamente como na foto. Ótimo material. Comprei porque queria uma parecida com a da JW Pay. E ela respondeu 100% a proposta. É muito parecida também com a da JW Pay. Muito bonita também as bolsas da JW. Eu acho muito linda. Não tenho nenhuma ainda. Com certeza uma peça super coringa. Belíssima. De alta qualidade. E que super vale a pena favoritar também. Então foi esse vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi a peça que você mais gostou. E se você chegou até aqui, comente aí 70k pra eu saber quem ficou até o final. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês em todos os vídeos. Eu fico muito feliz com cada comentário. Muito obrigada de coração. E nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.